Ser professor é uma das profissões mais importantes que existem. Sem eles, não existiria nenhum outro profissional. E hoje, no Dia dos Professores, o TJ vai mostrar as dificuldades de adaptação ao ensino remoto daqueles que estão do outro lado da tela. José Carlos dá aula de Química em quatro escolas particulares no Rio de Janeiro e precisou se reinventar para manter as atividades práticas com seus alunos no ambiente virtual. Normalmente, nessas turmas, duas formas de abordagem são feitas. Uma, que é a passagem de vídeo, do vídeo do experimento, seja um vídeo eu, meu fazendo, ou um vídeo que já existe no YouTube, na internet, ou, segundo modalidade, digamos assim, é a passagem de trabalho para esses alunos realizarem esses experimentos em casa. Essa passagem de trabalho tem que ter muita antecedência, até porque, em uma pandemia, não dá para ficar passando de um dia para o outro um trabalho para os alunos irem comprar coisas que não tenham em casa. Depois de adaptar o conteúdo, surgem outras duas preocupações, o ambiente de trabalho e o contato com a tecnologia. O maior desafio do ensino remoto é dar aula em casa, onde você também tem vários outros compromissos. No meu caso, eu saí de uma licença maternidade direto para o ensino remoto. Então, enquanto eu estou dando aula, alguém tem que estar com o meu bebê. E isso é bem complicado. Você escuta chorar, você quer atender e você tem que continuar trabalhando. Aqui em casa, todo mundo virou meu ajudante, meu marido, minhas filhas, meus gêneros, minha mãe. Todo mundo, de alguma forma, acabava me ajudando. Porque eu tenho zero entendimento com câmera. No início, eu não conseguia nem falar olhando para ela direito. Não sabia editar vídeo. Não sabia como cortar, como colocar, nada. Outro problema, enfrentado pela maioria dos professores, é a falta de interação com os alunos. Que, com um simples gesto, podem melhorar o ambiente durante as aulas. É muito ruim quando você dá aula, no meu caso, dá aula de história. Então, muitas vezes eu uso apresentações PowerPoint para poder dar essas aulas. Então, já não vejo os alunos, porque fico passando os slides e dando a aula. E aí, quando eu vou para o momento das perguntas e vou ver os alunos, todo mundo de câmera fechada, você se sente horrível, né? É muito ruim isso. Esse dia que eles abriram a câmera foi maravilhoso, porque eu vi a carinha de todos eles. Me senti um pouquinho mais perto. E aí, eu pude ver quem assistia aula na cozinha, quem assistia aula com o irmão, quem assistia aula no quarto, quem assistia deitado, quem assistia no sofá. Foi bem legal esse dia. Apesar das dificuldades, o ensino remoto traz lições importantes, que podem e devem estar presentes nas discussões sobre o futuro da educação no Brasil. Esse período serviu para a gente compreender que dá para usar a tecnologia muito mais do que a gente imagina, dentro da sala de aula. Porque antes, se a gente antes pedia para o aluno guardar o celular, agora ele pode sim fazer parte das aulas dos professores. Eu, particularmente, aprendi muito de tecnologia durante esse período. Coisas que eu nem imaginava que eu ia fazer, hoje eu estou fazendo. Mas ainda é pouco, ainda preciso me aprimorar mais. Foi a principal mudança na minha vida mesmo em relação à tecnologia. Mas eu acho que o principal legado é entender que não há escola sem aluno. Não há escola sem professor. Não há escola sem uma comunidade coordenadora, merendeira, auxiliar. Enfim, a gente sente muita falta de todo esse coletivo. A escola é parte da gente, mas a escola também precisa dessas pessoas e de um lugar. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma